Tempo Boa recuperação, ainda no ataque Para no goleiro, tem rebote É bater, recebe Faz a defesa o Gospina Não que seja novidade, mas hoje todo mundo está de olho em Cristiano Romano O pai, Caio Ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem Olha a chance para passar à frente Gol Para abrir o placar do jogo Logo no comecinho Dali não tinha como errar Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou para finalizar com habilidade O goleiro ficou completamente vendido na jogada Recomeça o jogo O PSG toca nela, vai perdendo por um gol Eles recuperam a bola na defesa Na moral Arbitragem pega a falta do PSG O jogo está parado Ficou só no papo Na ameaça Quer conversa? Vai lá na conversa com o Bial Leonel Messi Bem, na boa, na bola, fica com ela CR7 Messi Ele avança, tem apoio Intercepta na área O passe Neymar bateu No travessão Está em jogo Gol Do PSG Que empata o jogo E o momento agora é todo deles, Vilani Sem tirar o mérito do gol Mas eu acho que dava para pegar, Vilani Ainda mais vendo o replay O goleiro tinha que ter fechado melhor aquele canto 1 a 1 no placar Jogo aberto Cristiano Ronaldo com a bola Messi com ela Messi com ela Com ela, Hakimi Vai bem Desarma na defesa E a bola sai pela linha de fundo Escanteio Chance para desempatar o jogo Corta o passe Rouba no ataque Pega o goleiro Ospina Escanteio Cobrado Na área Afasta mal A bola cruzada A bola segue viva Na área Gol Ele entrou todo errado Na jogada Mandou contra o próprio gol Agora eu quero ver Como o time reage ao gol contra Mas acontece Levanta a cabeça Bola para frente De olho no placar 2 a 1 Donnarumma Ligado na bola Vilani, os números não mentem Foram muito poucas finalizações do time até aqui A desvantagem no placar não é grande Mas eles tem que se esforçar mais Na hora da criação de jogadas Se quiserem buscar uma reação Chega bem Para retomar a posse de bola Na defesa Subiu uma placa Teremos mais um minutinho De acréscimo Está aí Final do primeiro tempo Segundo tempo Com bola rolando Vantagem mínima até aqui Para o PSG Está à frente no placar Vamos para a segunda etapa Faltou atenção Perdeu a posse E Galité Fraternité E Mbappé Que bela primeira etapa do francês Caio Atormentou a zaga adversária No primeiro tempo E ainda guardou um golzinho Nessa vitória parcial É só manter o mesmo nível Na etapa final Aqui não Agora não O doblete estava pronto Vem a defesa Caio Se recuperou Daquele gol que sofreu Pode ganhar mais confiança Agora É outro escanteio Neymar bateu Vem escanteio Afasta mal Tem jogo ainda Agora foi Só que não Talisca Vai para o ataque Balnasser O ataque era bom Eles perdem a posse Recupera a bola Nono Mendes Embapé recebe O PSG gira na frente da área Buscando o espaço Trabalha com paciência De bem-pé Embapé Embapé Fecha o ângulo Chegamos a marca De 30 do segundo tempo Neymar com ela Neymar E a bola não entra Que chance Na cara do gol Que chance perdida Caio E esse gol pode fazer falta Guga O ideal era aumentar essa vantagem Para dois gols E assim não correr riscos Se joga no ataque Para tentar o empate No final Talisca Vai daí Defendeu Olha o rebote Talisca com ela Toca para o CR7 Escanteio Pode sair o gol de empate No último lanço do jogo Atenção PSG vai mexer Rouba a bola Na boa Na moral Na defesa Olha lá Canto alto À esquerda Tá acabando o jogo Última volta Do ponteiro Do relógio Não dá tempo De mais nada Até o